Boa tarde pessoal, tudo bom? Agora nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês o produto novo Ele é um vidro temperado pra proteção na telinha do Moto X Vou mostrar pra vocês aqui primeiro o detalhinho da caixa Produto importado Ele é como se fosse uma película mas é uma camada de vidro muito fina 0,3 milímetros Antes arranhando modelo para o Moto X Vou mostrar aqui a parte de trás Produto Já já vai pra mostrar pra vocês Vou tentar dar um foco aqui pra ficar legal Tá aí Pra que vocês possam ler aí o conteúdo da embalagem Bom, vamos abrir agora a embalagem rapidamente Só pra vocês Vou estar anunciando esse produto no mercado livre Já testei Cabe perfeitamente na telinha do Moto X Ele vem aqui com um botão home pra você colocar dele sobre a película Uma panela Uma panela pra limpeza E vem aqui essa régua E aqui dentro desse envelope Vem aí o vidrinho Aqui você tem instruções aí de como colocar Aliás, isso aqui não é as instruções como colocar São os cuidados Que você deve tomar aí durante a colocação As instruções mesmo você encontra aqui As instruções em inglês Aí o adesivo pra tirar poeira Pra ser aplicado antes Vou mostrar aqui pra vocês Como é O vidrinho Tá aqui ó É bem fininho mesmo Tá vendo Ele não é uma película É bem mais resistente Do que uma película Ela é bem mais Mais duro Vamos dizer assim Bom, fica aí pra vocês Produto novo Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Peço vocês aí pra se inscrever no canal E acompanhar nossos vídeos Até a próxima pessoal Boa noite